Na metade da aula, eu vou começar a mexer com esses equipamentos. Olá, estamos aqui no terceiro módulo do programa Homexper. Eu vou falar agora com o Luiz Freire, ele que é instrutor de elétrica, e vai nos dizer quais algumas soluções que você, o usuário em casa, pode fazer para minimizar os efeitos das interferências e ruídos no sistema. Luiz, quais são? Enfim, dê umas dicas aí para o nosso leitor. Bom, primeiramente, procurar ter um circuito elétrico independente, alimentando só a parte do home theater. Evitar muitas sobras de cabo, procurar fazer uma ligação mais limpa, sem ter aquele montão de cabo sobrando atrás do imóvel. Isso tudo gera interferências. Procurar separar, principalmente, o que é alimentação de força dos cabos que vão transmitir áudio ou vídeo. deixar esses cabos separados, pelo menos uma separação dos 10 centímetros entre um e outro. E se tiver que cruzar os cabos, com um problema qualquer de locação dos equipamentos, procurar fazer com que esses cabos cruzem a 90 graus, pretendo claramente, nunca eles correndo paralelo. Perfeito. Luiz, o que você está achando da presença do público, do nível dos participantes, a participação? O pessoal é muito bom. O pessoal é um pessoal já de nível, já de instaladores, o pessoal mais interessado, que já sofreu esses problemas e está procurando aprender mais e se especializar mais na área. Perfeito. Esse é o programa Home Expert. Daqui a pouco voltamos com mais algumas informações.